Ela perguntou quais são os melhores chás para eliminar celulite. Não quero emagrecer, mas as celulites começaram a aparecer após o uso de anticoncepcional. Olha que pergunta legal! Então vou reforçar essa pergunta aqui da Carla. Ela falou quais são os melhores chás para eliminar a celulite. Não quero emagrecer, mas as celulites começaram a aparecer após o uso de anticoncepcionais. Vamos lá! Primeiro entender o que é a celulite. A celulite é um acúmulo de gordura em alguma região que não tem também uma boa concentração de massa muscular para trazer uma sustentação dessa pele. A celulite é como se fosse um afundamento da pele. Quanto mais visual, mais expressiva, mais nítida está a celulite, mais afundada está essa pele. Por que as celulites estão presentes em 99% das mulheres? Eu estou falando sério. São 99% das mulheres que têm celulite. Vocês percebem que os homens não têm tanto. Daí já vem um pouco da explicação da justificativa do efeito negativo do anticoncepcional, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas a celulite acontece mais em mulheres porque as mulheres têm já anatomicamente entre as camadas da pele postes de sustentação dessas peles, que a gente chama de trabéculas de colágeno, em posição já inclinada, dificultando a sustentação dos pesos entre as camadas da pele. Já os homens têm posição perpendicular e por isso fica mais fácil de sustentar as camadas da pele, gerando menos afundamento. Então as mulheres, por já terem inclinada, quando tem um peso um pouco maior de gordura, acaba gerando esse afundamento. Então eu recomendo que sim, você busque um emagrecimento, porque eu tenho certeza que o emagrecimento fará parte da sua melhora da redução da celulite. Mas, falando dos aspectos hormonais, mais uma curiosidade em relação às características femininas e masculinas derivadas da concentração de hormônios sexuais, testosterona nos homens, em maior destaque progesterona, estrona, estradiol, estriol nas mulheres. Esses hormônios, eles trazem uma redistribuição de gordura dentro do nosso corpo. Mulheres têm seios, mulheres têm bunda, glúteo, onde tem maior concentração, tem uma curvatura mais expressiva na região também do quadril, tem uma redução também de concentração normalmente na região abdominal em comparação aos homens, que tem uma gordura mais visceral, uma gordura mais androgênica. As mulheres com concentração nessa região também têm características androgênicas, muitas vezes seguidas de queda de cabelo, até de depressão, entre outros fatores. E sim, nós temos uma expectativa dos anticoncepcionais trazerem resultados negativos, em relação à modulação hormonal, tendo uma redução na produção da testosterona livre por aumento da globulina transportadora de hormônios sexuais, que é o SHBG. E assim, é de se avaliar se o anticoncepcional é o melhor contraceptivo para ser utilizado ou se há outras alternativas com menos efeitos colaterais, trazendo benefício tanto para o que o anticoncepcional está buscando te oferecer, quanto para outros efeitos dentro do seu organismo, tá bom?